Ao kart vídeo Lico Casalmodo, paranaense, último brasileiro em 2003 em Floripa, agora 2009 em Curitiba. Lico, essa pista com chuva é chata, né? É chata, agora tá chovendo quinta-feira, fazia seis anos que eu não andava de kart na chuva, então tá sendo um pouco complicado, fiz a quinta posição. Não é tão ruim, mas se você ver que nos treinos, na pista seca, eu fui pole nos dois treinos. Mas vamos aí, a próxima agora é a classificação, vamos ver se a gente acerta o kartinho aí pra brigar com o Licasco, com o pessoal aí que atua mais diferente. Você conhece muito bem essa pista, você sempre andou aqui, quem tá vindo ali fora, aonde que vai te penar pra achar o acerto aí? Ah, é complicado, essa pista é bastante complexa, tem lugares de alta, de baixa. Eu acho que na reta oposta, depois que você puder mostrar, na reta oposta tem uma ilhazinha ali, uma quebradinha ali, que ali é bem complicado, ainda mais na chuva. E a previsão é chuva, então quem acertar ali, acertar o bacião lá, com aquela redonda, que parece um oval lá, eu acho que tá muito bem. Lico Casamoda para o allkart.net